Trabalhar na tua vida, deixa o Senhor dominar o teu ser O que é teu, Deus tem até mais pra te dar Mas é uma oportunidade, se eu perder, mas eu vou se analisando Senhor, isso aqui pode fazer mal pra minha vida espiritual Pode fazer mal pra minha alma, irmão Se você decidiu isto, já decore o nome do Senhor Deixa, fica firme na minha obra Glória a Deus, aleluia E saiba o que eu lhe dou quatro vezes mais Glória a Deus, aleluia, Jesus Glória a Deus Irmãos, é a nova vida debaixo da graça E tem que, irmãos, aparecer cada vez mais Segundo o mundo, pois está caminhando, irmãos A santificação no Espírito A santificação e o timor na palavra Caminhando em nós em tudo o que fazemos Analisando o bem, se tudo vem de Deus Se nossas atitudes na carne Vão aprovadas por Deus Se isso é aprovado por Deus Dê glória ao nome do Senhor Glória a Deus E não tem que ser um santo agora Nenhuma continuação há Mas que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas segundo o Espírito E a carne, irmãos, que é grandeza Que é largueza Que é primogenitura Quer ser mais E Deus tem que ser um santo agora E tem que ser um santo agora Tomou uma criança, por exemplo Esse aqui que tomou a criança É o maior amarelo do céu E a mesma carne quer ser mais Do que Deus deu Glória a Deus Aleluia Amém, Senhor Rei da glória Amém, irmão Portanto, a filha só na carne É morte